Bom pessoal, fiquei muito feliz com o congresso aqui da SONAF esse ano em Caldas Novas de encontrar fornecedor da bandagem com furos. Você pode ver aqui os furos verdes, a bandagem já vem dessa forma, ela já vem furada. E isso para quem trabalha com a bandagem sabe que a drenagem de edemas é algo fantástico que a gente consegue fazer com as bandagens elásticas. Mas nós comumente utilizamos com tiras, cortando as tiras. E isso faz com que a bandagem descolhe muito rápido. Então nós temos um efeito muito curto na drenagem de edemas. A bandagem de furada ajuda muito porque ela fica muito mais tempo colada. E é possível agregar outras técnicas com a bandagem inteira, não dá para fazer. Por exemplo, nós podemos fazer uso da laser terapia. Tem aqui o equipamento portátil de laser, um dos melhores equipamentos que existem no mundo. E é possível acoplar perfeitamente o laser no buraco. Então a gente consegue ou com a peça de apoio, quando ela estiver instalada, os buracos ficam maiores. Ou sem a pecinha. É possível acoplar perfeitamente também. Então para a drenagem do edema eu posso manter a bandagem, fazer o tratamento com laser simultaneamente em todos os furos. A distância mantém um efeito terapêutico bastante interessante. Assim como se eu quiser fazer o tratamento para dor crônica, por exemplo. Ou qualquer tipo de dor em pós-operatório, em uma região que tem um edema. Eu estou utilizando esse equipamento de laser, que é fácil, totalmente portátil. E eu tenho certeza que eu estou colocando o laser onde eu devo. Por conta desses furos. Então, quem gosta de usar isso para os pacientes, tratar edema com qualidade, tratar dor com qualidade. Eu posso manter a bandagem e não fico tirando a bandagem, machucando a pele da pessoa. Para depois colocar a bandagem de novo. Então quem tem resultados terapêuticos como eu tenho, resultados excelentes terapêuticos com bandagem e uso do laser. É muito fácil conciliar esses dois recursos aqui. Então aproveitem que está disponível no mercado, o preço é excelente. Então é mais um recurso que facilita a vida do fisioterapeuta no consultório. Valeu!